Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem vindos aqui ao canal E por aqui rola aquele papinho legal sobre jogos online, MMORPG né E nesse vídeo vocês vão ter tudo, tudo que vocês precisam saber sobre o Trony and Liberty E tem bastante dica viu, fica por aí E também vocês vão descobrir se realmente é esse jogo que vocês pretendem jogar Eu não vou passar pano dessa vez, então vai ter muita dica Vai ter pontos positivos e negativos E não se esqueça de se inscrever no canal Você que está chegando hoje, ativa aquele sininho Porque vai vir bastante conteúdo sobre TL e outros jogos que vão chegar esse ano E eu já estou com o jogo aberto turma Eu abri aqui o TL coreano, esse é a minha personagem E esse mapa é gigantesco, se vocês não sabem o jogo é 100% open world A história do jogo, se eu for contar para vocês É uma história muito rica né Que é o mundo de Solision Onde nós somos crianças agraciadas pelo poder da estrela Silavetes Então vocês decorem esse nome tá Que vocês vão encontrar bastante Durante as missões de história do jogo Falando em missões de história Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona Meio que o leveling do jogo Apertando a letra J Você vai ter as missões Adventure Nessa primeira aba Que tem vários capítulos Em cada capítulo você vai ter várias missões dentro dele Com muitas premiações E contando um pouco da história do Tron & Liberty Essa outra aba são as missões de exploração Que faz parte do conteúdo horizontal do jogo Que basicamente em cada pedaço do mapa que você entrar Você vai ter tipo uma linha de missões Para você concluir E ganhar digamos que uma premiação especial Você vai batendo aqui as metas né E aqui tá dividido entre Lazlan e Stoneguard Que são os dois primeiros continentes E o Dimensional Circle São as dungeons que tem disponível no jogo Mas calma aí que a gente chega lá E na aba de cima Collection Também é outra parte do conteúdo horizontal Onde você vai coletar algumas páginas Durante o mapa né Então você vai conhecer um pouco mais sobre a história Eu acho difícil alguém ler isso tudo né Mas o jogo tá oferecendo Faz parte do conteúdo E vai vir tudo traduzido em PTBR Essa parte aqui do Litograph book também é muito importante Que seria como se fosse uma coleção Que você vai estar juntando equipamentos Então se você tiver algum equipamento que você não utiliza mais Você adiciona aqui no Litograph e vai ganhar essa premiação E essas premiações vão te ajudar na progressão do jogo tá Tem alguns equipamentos que você vai poder utilizar Outros você vai usar na litografia da grade seguinte né E se eu for fazer um resumo também sobre as skills A gente vai clicar aqui na letra K E vocês já sabem que a gente tem Várias opções de armas Lembrando que a gente consegue equipar duas Tá no Trono Liberty Então você vai ter Muitas opções de builds Para você montar E cada arma você vai ter uma árvore De masterização Essas que eu estou equipando Estão level 8 E você vai ganhando pontos Para ir liberando Alguns buffs Além disso tem as skills Que também tem um sistema de progressão Que ela começa com a cor verde E quando você for enchantando Ela vai trocar para a cor azul Que é a grade rara E depois vai para a grade epic Que é a roxa E toda vez que você evolui uma skill de cor né De grade Ela vai ganhar alguma habilidade específica As skills são ativas de passivas Para cada arma E você tem alguns slots limitados Para você equipar elas Apertando letra P Você vai ter o layout principal Do seu personagem Onde tem os itens que você equipou E aqui o stat point Para começar Você vai ter os pontos Para distribuir E eles tem um achievement Que quando você atinge uma meta Ele vai ganhando mais efeito Então tem o strength Tem o dex Tem o wisdom E o perception E cada um desses tem vários atributos Somados nele E você ganha esses pontos O pano E também equipando Tem itens que você vai conseguir Por exemplo Esse peito aqui Ele está dando destreza E wisdom E quando você enchantra Esses equipamentos Você também ganha pontos Para estar somando E você vai estar montando A sua build Como enchantra o seu equipamento Você clica aqui Na tecla ponto Mas tem um atalho lá E você consegue mover Aqui os equipamentos E os enchantes Tem grade também Tá Ele pode ser verde Azul Ou roxo E você consegue progredir Também E evoluir esses enchantes Aqui nessa área Você consegue Enchantar Na parte do level up Na área de transfer Você consegue passar o enchante De um item para o outro E pode ser de cor diferente Também Certo Se o item for verde E você enchantou No level máximo E dropou um item azul Você consegue passar o enchante Do verde para o azul E na aba de cima Tem o trait Que é algo bem interessante Deixa eu mostrar para vocês Vou colocar aqui esse livro Vocês conseguem ver Que o trait Ele tem três status Ali embaixo O heavy attack chance O critical hit E o hit E sempre que você dropar Algum equipamento Com o trait Você consegue Tá upando O seu equipamento Principal Então você consegue Atingir o level máximo Do trait Você consegue Trocar os traits Cada arma tem Uma variação De traits Aqui embaixo É o blessing O blessing Quando você falha O trait Você vai acumulando E com isso Você consegue Enchantar Com mais chance Lembrando que Se você dropar Um arma igual Com o trait Que você deseja A chance É 100% Então é bem mais tranquilo E como eu vou Farmar esses equipamentos Todos Então O jogo Ele é dividido Não só por dungeons Tá Mas tem bastante Conteúdo Open world Tem as dungeons Abertas Tem os contratos Para vocês estarem Farmando Eu vou começar Pelos contratos Eu vou dar um teleporte Aqui para vocês verem Esse mapa É muito grande Vamos lá Para o watch Post Os contratos Você tem como Comprar Os semanais Você vai Em cada continente Comprar 6 unidades De cada dungeon E também tem os contratos Que você consegue dropar Em missões E tem os contratos Que você pega Também no NPC Mostro aqui para vocês Esses daqui São do level 50 E basicamente Eu posso selecionar Um contrato Que eu quero fazer E caso na lista Não tenha mais nenhum Eu posso dar refresh Uma vez Para poder encontrar Mais um contrato Aceito E dou refresh E eu consigo pegar Até 5 contratos Daí você vai farmando E chants Tem material de crafting Tem livro Para upgrade De skill Além daqui Dos contratos Diariamente Você vai poder fazer As dungeons Deixa eu abrir Essa opção E você tem As dungeons De leveling Tem as dungeons De tier 1 Rolou um nerf Não sei se vai chegar Esse nerf Para a gente Ou se a gente Vai pegar um pouco Mais difícil Mas São bem tranquilos De fazer Esse aqui É o drop E essa moeda Aqui embaixo O token Você ganha Diariamente Uma quantidade E quando você Finaliza a DG Vai aparecer um baú Que você vai poder Abrir ele E para abrir Você tem que ter Essa moeda Esse token aqui Tá Aqui é um pouco Do spoiler Do tier 2 Que já está lançando No coreano Inclusive está rolando Um roadmap Muito bom E vai chegar Muito conteúdo aqui E se eu conseguir Eu vou trazer aqui Para vocês no canal A outra DG Que também tem São as secret dungeons Que é a famosa Torre Tá Que vocês vão poder Fazer Ela todinha E tem contratos Aqui também Para você estar fazendo São 3 semanais E aqui em cima São alguns bosses Que são bufados Que de acordo Com a sua posição No ranking Você ganha Mais premiação O quanto mais rápido Você conseguir fazer Não olha aqui O quanto tempo eu passei 1 minuto e 12 Foi esse o meu melhor Mas eu ainda estou Me equipando Mas é bem tranquilo Quando você se equipar Você até esquipa A mecânica É só bater mesmo E as dungeons Abertas Que eu falei No início Elas tem aqui No mapa É só você Entrar lá De boa Com exceção Dessa aqui A Sanct of Desire Que é preciso Estou ver Para o portão Abrir E você conseguir Fazer o conteúdo Como está de noite As dungeons Abertas Elas ficam Em modo pvp Está com a espadinha Em conflito Então Não é recomendado Ir lá As dungeons Você pode fazer Os contratos Que você vai ganhando Mas por exemplo Existem algumas dungeons Que você pode Ir lá farmar Material Por exemplo A gente farma Muito trade No começo do jogo Então Essa dungeon Aqui A Cileus Ela dropa Material Para você Fazer algumas armas E fazer Upgrade De traits Então Não só Esse drop Mas você pode Basicamente Ir consultando Aqui Os mobs E ver a lista De drop Não mostra A porcentagem Mas Pelo menos Você sabe O que vai dropar Ali Existem alguns conteúdos Que você está fazendo Também Que são pvp Então Deixa eu abrir aqui O timetable Que mostra De acordo Com o horário Daqui a pouco Vai estar começando Esses eventos De acordo Com a região E depois Em outro horário Vai ter também Os bosses Que é o mesmo esquema Tem boss Que é pve E tem boss Que é pvp E tem a premiação Mostrando também Mas se você gosta De pvp Não tem somente Boss Não Tá gente Tem também Outros conteúdos Como a guerra Que acontece Tem um castelo Atualmente No trono E liberty Que é o stone guard E tem os nodes Que você consegue Disputar Você está vendo Aqui as bandeirinhas No mapa Das guildas Que conseguiram Capturar Eu falei Anteriormente Sobre As missões Que são Alguns conteúdos Horizontais Que a gente tem E nessas missões Vocês vão conseguir Alguns prêmios Você tem esses Pets Que eles te ajudam Durante a luta A pegar loot Entendeu E pra quem gosta De colecionar Tem bastante opção Aí também tem Um sistema De moff Do jogo Que não é só Pra se movimentar Beleza Você tem aqui Pra você correr Mais rápido Pra você voar Mais rápido Pra você nadar Também tem Essa tartaruga Por exemplo Você consegue Nadar na larva Com ela É muito interessante Mas também tem Esses moffs aqui O shapeshift Isso tudo Que eu estou falando Você ganha Alguns em missões Horizontais As missões azuis E esse shapeshift É até difícil De falar Você consegue Utilizá-los Para passar Entre os mobs Sem lurar Eu não sei Se isso aqui Tem alguma opção Por cast Tá gente Mas falando em cast Eu vou abrir aqui A loja de cast Pra vocês darem Uma olhada Aí rola skins Tem um passe De batalha Eu vou começar Mostrando o passe De batalha Pra vocês O passe de batalha Ele tem um gratuito Que eu vou até Resgatar aqui Pra mim E você upa De acordo com Esses conteúdos Diários Semanais E tem o passe E tem o passe De batalha Pago Que é esse aqui De baixo Que ele é muito Bom também Além disso Você também Vai encontrar O Solisio Blessing Que é tipo Um VIP Que vai ter Algum regalias Participe Na nossa comunidade Do Tron & Liberty Brasil E do MMO Brasil Também Caso você esteja Procurando outros jogos Estamos por lá 24 horas E você será Muito bem vindo Nós aguardamos Vocês lá Um forte abraço E até o próximo vídeo